Neste vídeo eu vou te mostrar uma oportunidade comprovada para você ganhar 100 reais todos os dias pela internet. Isso mesmo, 100 reais todos os dias. Eu vou te mostrar aqui, você precisa apenas copiar e colar. E além de te mostrar a oportunidade, eu também vou te mostrar o passo a passo, como fazer, quais são as ações que você precisa fazer para ganhar 100 reais todos os dias pela internet. Meu nome é Giovanni Souza, eu sou empreendedor digital e se você está realmente decidido a fazer o que precisa ser feito para ganhar dinheiro pela internet, se você está apenas em busca de uma oportunidade, de um passo a passo para colocar em prática, esse vídeo é para você. Então eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que o que eu vou te mostrar aqui pode mudar a vida de muitas pessoas, porque você vai entender que milhares de pessoas ao redor do mundo já estão mudando suas vidas a partir dessa oportunidade, do que eu vou te apresentar nesse vídeo. Então esse vídeo não é um vídeo apenas de 5 minutos, porque além de te mostrar a oportunidade, eu preciso te mostrar como que eu estou fazendo, como você pode fazer a partir de hoje para você criar uma nova realidade aí na sua vida, se você está realmente decidido a fazer o que precisa ser feito. Então eu te peço, curta, compartilha e deixe o seu comentário para a gente levar esse conhecimento, essa oportunidade para milhares de pessoas ao redor do mundo, das pessoas que estão realmente precisando, e principalmente aquelas pessoas que querem fazer o que precisa ser feito. Não é fórmula mágica, não é enganação da internet, o que eu vou te mostrar aqui é algo comprovado, e tudo o que você precisa fazer é praticamente copiar e colar. Quando eu falo copiar e colar, eu não estou falando de algo mágico que você vai apenas copiar e colar e você vai ganhar esse dinheiro. Não, você precisa seguir um passo a passo. E para seguir esse passo a passo, você vai participar de um desafio. Isso mesmo, eu tenho aqui um desafio para você nesse vídeo. Então você precisa assistir até o final, você precisa entender como que funciona para você começar a partir de hoje uma nova história. O que eu vou te mostrar aqui, poucas pessoas mostram, eu poderia gravar aqui 5 minutos e te falar essa oportunidade. Mas eu quero fazer diferente, porque eu quero te ajudar, mesmo dando trabalho, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer. E você já vai perceber que não é algo tão simples o que eu vou mostrar para você, o formato desse vídeo. Mas você vai ver que essa oportunidade é algo simples, é algo comprovado. Fica até o final do vídeo, curta, deixa o seu comentário para que a gente possa entregar para mais pessoas. Então eu preciso vir aqui para a minha tela, para te mostrar o passo a passo, para te apresentar a oportunidade e te mostrar o que você precisa fazer. Faz isso, faz isso, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E esse desafio, eu tenho certeza que se você encarar com vontade, encarar fazendo o que precisa ser feito, você vai ganhar 100 reais todos os dias pela internet. Então é isso, vem aqui para a minha tela que eu vou te mostrar esse passo a passo, que eu vou te apresentar essa oportunidade. Ok, eu já estou aqui na minha tela e o site que a gente vai usar é a Builderall. Isso mesmo, se você ainda não conhece, a Builderall é uma plataforma de marketing digital, uma plataforma mundial, uma plataforma que oferece a solução para pessoas que querem criar ou desenvolver um negócio através da internet. Então ela tem todas as ferramentas que um profissional precisa para colocar o seu negócio na internet. Mas nesse vídeo eu não vou te falar das ferramentas, eu vou te falar da oportunidade. Da oportunidade para você ganhar 100 reais todos os dias. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que o que eu vou te apresentar aqui, se você estiver realmente decidido a fazer, com certeza você vai ter resultados. Então aqui estão as ferramentas, mas como eu falei, eu não vou falar de ferramentas, não vou te mostrar sobre ferramentas. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre as ferramentas da Builderall. Eu vou te mostrar sobre a oportunidade. E agora eu vou clicar aqui em afiliados. Ó, tem várias coisas aqui, vamos clicar em afiliados. E aí você já vai entender como funciona aqui a oportunidade para você ganhar dinheiro na internet usando aqui a Builderall. Ok, depois que eu cliquei aqui em afiliados, abri essa página, que é a página de afiliados. Aqui está todas as informações, aqui tem todo o passo a passo para você começar o negócio, todas as instruções. Mas eu vou te mostrar aqui esse pequeno detalhe, que é o desafio mil reais em dez dias. Então aqui você vai ter a oportunidade de ganhar 100 reais todos os dias aqui usando a plataforma Builderall. E aqui como você está vendo, essa aqui é a minha conta na Builderall, tem o treinamento, ó, veja o treinamento. Depois que eu clicar aqui e vejo o treinamento, eu já vou ter o passo a passo e eu vou vir para essa página. E aqui está o treinamento, o desafio mil reais em dez dias. Aqui é o Eric Salgado, que é o CEO da plataforma, ele está dando esse treinamento. Aqui estamos na primeira semana, é um mês de treinamento, aqui todos os dias, ó. Aqui já tem sete dias, sete vídeos. Vou clicar aqui e você vai ver que é bem simples esse treinamento, onde ele mostra o passo a passo, aqui na primeira aula, entendendo tudo sobre a Builderall. É os primeiros passos que você precisa seguir nesse desafio. Aqui tem tudo que você precisa. E também tem o material de apoio. Além dele mostrar todo o passo a passo, tem o material de apoio. Eu vou clicar aqui e já vou te mostrar todo esse passo a passo. Por isso que eu te falei que é praticamente copiar e colar. Você vai seguir o passo a passo. Isso é um desafio para você que está realmente decidido a trabalhar com a máquina digital, trabalhar pela internet. E para você ver como funciona esse desafio, eu estou deixando um link aqui na descrição do vídeo, mas não clica agora nesse link. Vamos assistir aqui o vídeo até o final, que eu vou te mostrar como que eu faço e o que você precisa fazer aqui dentro do desafio. Depois você clica nesse link e você vai assistir uma apresentação, onde o próprio Eric Salgado vai te mostrar como funciona esse desafio. E você pode começar hoje mesmo. Mas antes, vou te mostrar o passo a passo. Então aqui está o treinamento, a primeira aula, onde vai falar tudo sobre a plataforma, sobre o que você precisa fazer, tudo sobre os funisos de vendas que você vai ter para divulgar. E aqui está o material. O primeiro dia, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Enfim, já estamos aqui no material para o dia... Olha que interessante, 15 dias aqui de material já tem para divulgar. Então aqui está todo o passo a passo, as imagens, o texto. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse material. Mas antes eu vou te mostrar aqui os meus ganhos com a plataforma, para você ver que é algo que funciona, para você ver que eu sei do que eu estou falando. Eu vou clicar aqui em ganhos e vou te mostrar, vou te provar na verdade que funciona aqui esse desafio, essa oportunidade aqui que a plataforma disponibiliza aqui para várias pessoas ao redor do mundo. Por que eu estou falando ao redor do mundo? Porque a Builderol é uma empresa americana, criada aqui pelo brasileiro Eric Salgado, e ela dá oportunidade, tanto na Europa, tanto nos Estados Unidos, enfim, no Brasil, ela está presente em mais de 100 países. E aqui está o ranking aqui das pessoas, dos afiliados, aqui ao redor do mundo. Hoje a Builderol tem mais de 3 mil afiliados, que eu estou aqui na posição 700. E olha que interessante, esses aqui são os meus ganhos. Aqui eu tenho, já foram pagos R$ 7.036,78. Aqui está disponível R$ 651,88. Está aguardando liberação R$ 541,51. Esses são os valores que eu tenho aqui, trabalhando com essa oportunidade aqui da Builderol. E agora lançou esse desafio. É um desafio que vai dar oportunidade para muitas pessoas, pessoas como você, que estão realmente decididas a ganhar dinheiro pela internet, a ter um passo a passo. Porque a grande dificuldade é que as pessoas têm a oportunidade, mas elas não têm o passo a passo a ser seguidas. Faz isso, faz isso, para que você siga no caminho certo e principalmente fazendo do jeito certo. Então aqui está o treinamento. Por exemplo, aqui tem as tarefas, dia 2, 3 tarefas. Dia 3, 3 tarefas mais Mindset. Dia 4, 3 tarefas mais dinheiro, porque ele fala sobre dinheiro. No dia 5, tem 3 tarefas mais calculadoras, que você pode ver quanto você pode ganhar com essa oportunidade, com esse desafio. Aqui tem dia 6 e dia 7, tem algumas tarefas especiales para você seguir. E aqui o mais interessante, que as pessoas estão comentando, as pessoas estão gostando aqui do desafio. Olha que interessante, várias pessoas já estão participando. E aqui, já te mostrei os meus resultados e agora eu vou te provar. O desafio funciona, eu já estou ganhando dinheiro. Olha que interessante, aqui no dia 9, vai aparecer a minha foto, vai aparecer aqui a minha imagem. Então eu sou o próprio aqui na plataforma, eu sou um dos cases aqui também que já gerou resultado com essa oportunidade. E aqui está, tanto o texto para publicar, desafio é R$1.000 em 10 dias. Eu vou só mostrar para você esse texto, ele coloca assim, quando eu vi isso do Giovanni, eu achei surreal. É possível faturar mais de R$8.000 em comissões trabalhando em casa? É sim, eu topei. E você? Topo o desafio? É que tem a opção para você colocar seu link, o link do desafio. Aqui está a imagem, ele coloca vários formatos, o formato aqui para o Store, o formato aqui para o Facebook. Então aqui você tem todo o passo a passo, por isso que eu falei que é praticamente copiar e colar. E aí você vai fazer aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, se você também quiser gravar um vídeo, igual eu estou fazendo aqui. Enfim, fica a seu critério, mas tem o passo a passo. Eu estou te mostrando isso para você acreditar que eu já sou uma pessoa que consigo gerar resultados. E eu vou te mostrar também um resultado que eu fiz aqui no Facebook, de um post, seguindo aqui o que a plataforma indica nessa oportunidade do desafio, para você entender. Eu vou abrir aqui o meu Facebook, você vai ver que é praticamente copiar e colar. Eu vou mostrar aqui as imagens, mais comentários aqui nessa primeira aula do desafio. Então são várias pessoas, e tudo o que você precisa fazer é tomar decisão. Você precisa assistir a apresentação, como eu falei, está aí na descrição do vídeo o link, para você ver como funciona. E você vai entender que milhares de pessoas ao redor do mundo estão ganhando dinheiro. Por exemplo, vou mostrar aqui para você, eu estou aqui no ranking 700, eu fiz apenas 73 pontos, e aqui dá mais de 8 mil reais. Se você ver aqui, já são 7 mil pagos, aqui eu tenho 651 com 541, está mais de mil reais, então são mais de 8 mil aqui que eu já faturei aqui com a plataforma Builderall. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui no meu Facebook, várias pessoas aqui divulgando já o desafio, praticamente copiar e colar. Aqui já tem um comentário, são várias pessoas, exatamente isso que você precisa fazer, mais pessoas aqui divulgando esse desafio. Eu vou vir aqui no meu perfil e vou te mostrar uma publicação que eu fiz. Ok, aqui é o meu Facebook. As pessoas já estão publicando aqui com a minha foto, essa pessoa me marcou, que aqui é o meu resultado. Várias pessoas estão fazendo, mais um aqui também me marcou, que hoje eles estão trabalhando aqui com essa imagem. E aqui os comentários, eu quero, como faço? E aí vai entrar em contato com a pessoa. Hoje eu já fiz, às 7 horas eu fiz aqui o meu post. Ontem eu fiz o meu post também, várias pessoas faturando. Aqui é mais uma opção, também para você ganhar os seus R$100 por dia. Aqui é um vídeo, a plataforma entrega um vídeo, onde fala de funil de vendas. Mais dia 20 que também eu fiz, desafio R$1.000 em 10 dias. Teve 5 comentários. Aqui foi um vídeo. Aqui mais um compartilhamento. Mais um material também que a plataforma entregou. Outro comentário, outra publicação que eu fiz. E aqui, eu quero que você preste atenção nessa publicação que eu fiz. É uma publicação bem simples, desafio R$1.000 em 10 dias. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão ganhando dinheiro com essa oportunidade. Você topa o desafio? Deixe um comentário que eu te mostro como funciona. Olha que interessante, 77 comentários. Lógico, aqui teve as minhas respostas. Então são mais de 30 pessoas que comentaram aqui nessa publicação. Olha que interessante. Mais uma publicação que eu fiz também aqui, que é a plataforma entrega. Por que você deve ter um site? Leia a descrição. Aqui tudo é material. Todo esse material que eu estou te mostrando está aqui. Por que você deve ter um site? As fotos das pessoas. Então é praticamente copiar e colar. Você vai fazer todos os dias, seguindo as orientações aqui do treinamento. Você vai ter que assistir o treinamento para você fazer da maneira correta. E aqui, essa publicação que eu fiz, teve muito engajamento. Lógico, aqui eu alterei algumas coisas que eu não fiz. O texto exatamente como eles colocaram. E fica a seu critério. O próprio Eric aqui no treinamento ele fala. Se você quiser mudar o texto, você pode mudar. Mas o mais interessante é a imagem. Essa imagem ela chamou muita atenção. De pessoas aqui que já ganharam, já ganhei mais de 5 mil reais. Que é mais a sua diretor por desafio. E você? Então é uma imagem bem chamativa. E foi isso que eu fiz. E através aqui dessa publicação, dessa postagem, eu peguei muitos leads. Porque a pessoa precisa se cadastrar aqui para assistir a apresentação. Então é bem interessante. Eu também fiz vendas através dessa publicação. Então é isso que você precisa entender. Você vai ter todo o passo a passo. Você vai ter tudo praticamente para você copiar e colar. Por exemplo, como eu te mostrei. Aqui está o texto. Por exemplo, se eu clicar aqui. Post da manhã e post da tarde. Post da manhã. Aqui está o texto. Aqui tem um vídeo. Foi aquele vídeo que eu te falei. Lá sobre o funil de vendas. E aqui você vai clicar. E aí você baixa o vídeo no seu computador. E você posta aí nas suas redes sociais. Que é isso que você precisa fazer. Aí para seguir no desafio. E conseguir os seus 100 reais por dia. Então, você precisa apenas divulgar. E é exatamente nesse processo de divulgação que eu quero te ajudar. Se você topar esse desafio. Se você resolver participar aqui do desafio da Builderol. Clicando aí no link que está na descrição desse vídeo. Eu vou te dar também dois bônus. Eu vou te dar dois treinamentos que eu tenho. Eu tenho um treinamento. Onde eu ensino a trabalhar aqui com o Facebook. Então, você vai ter o passo a passo que eu usei. A estratégia correta que eu usei para fazer aqui essa publicação. Para ter aqui 77 comentários. E também vou te dar um treinamento. Com mais de 30 aulas. Para você trabalhar com o YouTube. Eu tenho muitos resultados com o YouTube. Nesse desafio, a minha estratégia é no Facebook e no YouTube. Exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou te convidando para você conhecer esse desafio. Para você ter essa oportunidade de ganhar mais de 100 reais. Aí trabalhando pela internet. Então, existem essas duas opções. Rede social. Ou Facebook, Instagram. Enfim, qualquer outra que você vá usar. E também tem o YouTube. Onde você pode gravar seus vídeos. Aparecendo ou não aparecendo. O que eu estou fazendo aqui. E convidar as pessoas. Você precisa mostrar a oportunidade. Aqui no treinamento. O Eric, ele mostra tudo o que você precisa fazer. Da maneira correta. De forma profissional. Ele está entregando tudo. Está entregando as imagens. Os textos. Os vídeos. Mas você precisa divulgar. Então, se você tomar a decisão de participar do desafio. Eu quero te dar esses dois bônus. Também vou deixar o meu WhatsApp. Aqui na descrição desse vídeo. Para você entrar em contato comigo. Caso você tenha alguma dúvida. E você vai ver que na apresentação. É algo transparente. O próprio Eric vai te explicar como funciona. Como que ele vai te ajudar. Aí nesse desafio. Eu estou mostrando aqui dentro da minha conta. E agora eu vou te mostrar os funis de vendas. Lógico. Na apresentação você vai ter toda a informação que você precisa. Mas eu vou te mostrar aqui os funis de vendas. Por exemplo. Funis que geram dinheiro. Vou clicar aqui em template. Clam. E aí você vai ver vários funis. Mas o que eu quero que você entenda. É que você precisa usar apenas as suas redes sociais. Facebook. O Instagram. O Youtube. E eu vou te ajudar nesse processo. São dois bônus. Dois treinamentos. Que são pagos. Eu vendo esses treinamentos na internet. Mas eu estou oferecendo para pessoas que querem ganhar dinheiro na internet. Para pessoas que querem aprender a divulgar. Lógico. Você vai ter o treinamento. Eu tenho aqui o desafio. O treinamento onde você vai aprender o passo a passo. Mas eu também quero te ajudar. Se você tomar a decisão. Aí de encarar esse desafio. Então é um passo a passo. Além da plataforma. Além dele entregar tudo. Que você precisa. Eu também vou te ajudar. Então aqui estão os funis de vendas. Vou carregar a página. Ok. Abriu aqui a página. Ó. Oportunidade de funil de produtos grátis. Olha que interessante. São mais de 30 funil que você pode divulgar. E todos esses funis. A intenção é gerar vendas aqui da plataforma. E quando gera uma venda. Você ganha uma comissão. Lógico. Você vai entender todo o processo. Aí na apresentação. Mas são mais de 30 funis de vendas. Olha que interessante. São vários e vários funis. Então é isso que você precisa entender. Você vai ter o passo a passo. Eu falei lá da calculadora. Funil afiliado à calculadora. Olha que interessante. Essa oportunidade que eu estou te apresentando. Então aqui está. Todo o material. Já está aqui desde. Ele já colocou. Até o dia 15. Eu quis te mostrar que essa imagem. Porque eu estou usando. Isso é para te provar. Na verdade não é para te provar. Para te mostrar. Que eu estou fazendo parte desse desafio. Que eu já uso aqui a plataforma Builderol. Que eu já uso essa estratégia. Aí desse desafio. Para gerar dinheiro aqui através da Builderol. E aqui são vários valores. Pessoas já faturaram 12 mil. Pessoas já faturaram 95 mil. 44 mil. 100 mil. Enfim. Então são várias e várias cases aqui de sucesso. Usando a Builderol. Então é isso que você precisa entender. Eu espero que eu tenha conseguido. Passar aí essa oportunidade. Agora para você saber mais. Você vai clicar no link. Vai se cadastrar para assistir. Aí a apresentação. Para você entender como funciona. E se você topar o desafio. Se você quiser. Começar o seu negócio aqui. Usando a plataforma Builderol. Eu vou te dar esses dois bônus. E para receber esses bônus. Você pode procurar aqui no Facebook. Ou você pode me chamar também no WhatsApp. Que eu vou deixar o link. Aqui essa pessoa. Já ganhou 1.035. Então são vários valores. 3.000. 5.000. Enfim. No meu caso aqui. Eu já ganhei 8.000. Então são milhares de pessoas ao redor do mundo. E aí você vai ver vários cases. Aí também na apresentação. Que o Eric vai mostrar. Pessoas lá nos Estados Unidos. Pessoas na Europa. Enfim. São milhares de pessoas ao redor do mundo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixe aí o seu comentário. Sobre essa oportunidade. Se você já consegue ganhar algum dinheiro na internet. E eu espero que você assista a apresentação. Que você entenda. Que você enxergue o tamanho dessa oportunidade. E faça como milhares de pessoas. Que estão aproveitando aí esse desafio. Então é isso. Um grande abraço. Eu desejo muito sucesso. Qualquer dúvida. Me chama no WhatsApp. E eu espero que você aceite esse desafio. Eu estou aqui para te ajudar. Para te auxiliar. Nesse processo. Eu te encontro no próximo vídeo.